Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar um servomotor no Arduino. E a gente vai construir essa programação em conjunto. Então, a ideia é que você saia desse vídeo aqui sabendo dominar o servomotor, utilizar a biblioteca dele, utilizar as funções e comandar ele completamente, beleza? Então, se esse assunto já está te interessando, deixa o like aqui para mim, que daí eu vou saber que esse tipo de vídeo aqui vocês gostam de assistir. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte das placas de projetos que eu já desenvolvi aqui junto com vocês. É onde normalmente eu mando fabricar os lotes protótipos das minhas placas de circuito impresso. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo, para que você possa conferir, possa conhecer esse serviço também. Quem sabe aí tirar os seus projetos da protoboard, da gambiarra, começar a desenvolver placas de circuito impresso com acabamento profissional para os seus projetos também. Então, hoje a gente vai falar desse carinha aqui, do servomotor. O servomotor é um item bem coringa. Recomendo bastante que você tenha um deles, caso você esteja começando a desenvolver alguns projetos com arduino, porque ele vai ser um quebra-galho para movimentar as coisas, para abrir e fechar trancas, para construir sistemas dos mais simples até os mais complexos. Dependendo aí das suas habilidades de mecânica, onde você consegue inserir ele, consegue até movimentar coisas bem grandes e bem pesadas, utilizando um motorzinho desse daqui. Ele também é muito comum de ser utilizado em braços mecânicos, que é um ótimo projeto para iniciantes. Ele está presente em diferentes projetos muito interessantes, e saber manipular ele, não só copiando e colando o código, mas entendendo o que acontece, como essas funções funcionam, vai ser muito importante para o seu desenvolvimento por aí. Mas a gente precisa começar pelo início, e o início é, na bancada, construindo a ligação eletrônica do servomotor no arduino. Tem algumas questõezinhas que eu quero conversar com vocês, que eu quero mostrar para vocês de atenção nesse processo. Bora para a bancada? A ligação do servomotor no arduino é bem simples, mas é necessário ter um pouquinho de atenção em alguns detalhes. Vamos lá. O servomotor tem três ligações, VCC, que é o vermelho, GND, que é o marrom, e sinal, que é o laranja. O pino marrom, que é o GND, vai no GND do arduino. O pino vermelho, ele é o pino VCC, e ele vai nos 5 volts do arduino. E o pino laranja, que é o pino de sinal, a gente precisa conectar em uma porta digital do arduino, mas que seja uma porta com PWM. E essa indicação é esse simbolozinho aqui, ao lado do número. Então, aqui no arduino uno, eu posso escolher a porta número 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Nesse caso aqui, eu vou escolher a porta de número 9. Agora que a nossa ligação eletrônica está pronta, vamos para a parte da programação. Vamos montar um códigozinho, exemplo, e que eu tenho certeza, se tu pegar esse código aí, salvar nas tuas bibliotecas de código, salvar ali naquele arquivinho especial, que tu sempre vai consultar toda vez que tu for manipular o servomotor, tenho certeza que não vai mais ter erro, não vai ter mais como te esquecer desses conhecimentos, beleza? O código, ele é bastante simples e tem algumas funções bem legais que eu quero te mostrar, para a gente poder manipular livremente o servomotor em qualquer projeto. Então agora, bora para o código. Na parte de código, um bom começo é a gente começar aqui, procurando pelos exemplos do arduino. A biblioteca do servomotor é uma biblioteca que já vem junto com as bibliotecas do arduino. Então aqui na parte de exemplos, podemos pegar na parte de servo e pegar esse exemplo aqui, do sweep. Eu vou explorar esse exemplo aqui junto com vocês, para que vocês possam entender como que funciona uma estrutura básica para desenvolvimento de projetos com servomotor. A primeira parte de qualquer circuito com servomotor é a inserção da biblioteca servo, que deve ser feita aqui no início. Depois disso, você pode criar um servomotor. Então, você utiliza a palavra servo e dá um nome para o seu servomotor. Aqui foi colocado o nome mais servo. E você também pode colocar uma variável para indicar qual que é a posição do servomotor. Na parte de setup, que é onde acontece a configuração dos itens, a única coisa que você precisa fazer é dar um atet. E esse comando aqui será para você configurar o servomotor a uma das portas do arduino. Para o nosso exemplo, eu também utilizei a porta de número 9, que está aqui indicada já dentro do código. Esse exemplo aqui, que é dado pela própria plataforma do arduino, ele traz já algo um pouquinho mais elaborado, que é fazer com que o servomotor fique indo da posição 0 até a posição 180, e depois retorne de 180 para a posição número 0. Para fazer a escrita da posição do servomotor, é utilizada essa função aqui. Mais servo, que é o nome do servomotor que a gente indicou aqui em cima. Ponto write e a posição que você quer indicar. Vamos mandar esse código rodar aqui para vocês verem isso funcionando, mas daqui a pouquinho eu já vou vir aqui manipular esse código, descrevendo junto com vocês algumas outras possibilidades. E nesse momento aqui, eu tenho exatamente esse exemplo rodando no meu servo. Dá para perceber então essa movimentação do servo indo de um lado ao outro, passando por todas as posições. Dá para perceber que o movimento dele é de fato tentar preencher cada uma dessas posições de um lado para o outro. Mas agora vamos fazer algumas modificações aqui para que vocês possam entender certinho como que funciona o servomotor, porque não só dentro desse for, dentro desse loop, é exatamente nesse exemplo que ele funciona. Eu vou começar limpando todo esse código aqui e deixando apenas essa função, que é a função mais importante quando a gente está trabalhando com o servomotor, que é a função .write. Essa parte aqui, lembrando novamente, ela é apenas o nome do meu servomotor. Se você estivesse utilizando mais servos motores no seu código, você criaria aqui um outro objeto, servo, e daria um outro nome, como por exemplo, servo 2, servo 3 e por aí vai. Você vai colocando aqui quantos servos motores você precisar para o seu desenvolvimento. Beleza? Nesse caso aqui, eu estou utilizando apenas uma, que veio aqui do exemplo, e ela se chama, esse meu servomotor se chama mais servo. Aqui, ao invés de posição, eu posso colocar diretamente uma posição que eu quero que o meu servo fique parado e estático nessa posição. Agora, olha só que interessante. Quando eu peço para o meu servo ficar apenas na posição 0. Então, a todo tempo, dentro do loop, ele está mandando para que o servo fique na posição 0. Olha só que legal. O servo, nesse momento, ele está na posição 0. E se eu tento manipular, olha só o que acontece. Eu não consigo, ele fica preso nessa posição. Porque, de fato, ele está o tempo todo mandando esse código para que ele se mantenha e fique na posição 0. Quase que segurando essa posição. Eu posso manipular aqui rapidamente só para a gente ver a diferença das posições. Vou colocar aqui para que o servo vá para a posição de 90 graus e vou carregar esse código. Vamos observar isso acontecendo. Assim que o meu servo recebeu o código, olha só o que aconteceu. Ele foi para a posição 90 e, novamente, eu não consigo manipular o servo de maneira alguma. Então, todo o segredo de trabalhar com o servomotor está aqui. Está no servo.write, onde é possível indicar qual é o ângulo que ele precisa atuar. E fazendo a manipulação dessa função aqui dentro de um loop, mudando as posições, com as condições, a gente consegue manipular o servomotor livremente para que ele faça exatamente o que a gente precisa. Quer dizer, depois desse vídeo eu tenho certeza que manipular o servomotor não é mais um bicho de sete cabeças, né? Deixa aqui nos comentários outros conhecimentos que tu gostaria de aprender ou alguma coisa que tu esteja desenvolvendo que tu quer compartilhar comigo, tá bom? Eu vou adorar saber. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo e... Tchau!